Dê mais imóveis, dê mais imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém. Litoral Sul de São Paulo. Pessoal, hoje deu sol, deu praia, já passei pela orla aqui, o pessoal já tá na praia, 10 horas da manhã, olha que gostoso que você tem aqui, pessoal. Casa 150 metros é o mar. A frente é tudo isso daqui que vocês estão vendo, pessoal. Rua já é pavimentada, calçada cimentada, já tem rede de esgoto Sabesp. É casa de esquina, tem aqui casa de meio, o pessoal fala, né, que fica ao lado. Essa de esquina é diferenciado, tá, 132 metros de terreno, você tem isso aqui. Garagem aqui, pessoal, pra três carros, legal, tá. Essa já é a diferença. Gancho pra rede, esse muro aqui, ó, cateira, é tudo aqui da casa. E legal desse imóvel, pessoal, o que que é? Tem três no amitório. Pessoal, ah, eu não quero uma casa muito grande, eu não quero ficar cuidando muito. É, eu quero uma casa próximo do mar, que eu chego a fim de semana e eu desço, tranquilo, sossegado, tem uma garagem. Por quê, pessoal? É aqui, ó, conjunto Marambaia. Aquela frente lá já é o São Marcos. Pertinho aqui da DMAIS Imóveis, Avenida Albert Seib. 150 metros é o mar, praias boas, tem verde, tem a extensão da areia grande, praias próprias pra banho. E olha, eu costumo chamar de joinha, olha que joinha, pessoal, que a gente tem aqui, ó, tudo com madeiramento bom, telha romana, tudo com revestimento, ó, pintura, só o muro aqui pra vocês terem ideia, ou a madeira, tá. Frente maravilhosa, Sabesp, Eletro, faz tudo pro lado de fora, não tem necessidade de entrar dentro do imóvel. Você tem, pessoal, esse corredor aqui, ó, portão social, tem a grade, bairro tem morador, a maioria aqui é Veranei, casa de Veranei, tá. E olha que gostoso que você tem aqui, aqui, ó, um piso antiderrapante, ali tem a pedra Miracema. Deixa eu mostrar essa parte aqui, a gente já vamos pra dentro, ó. E olha que legal que ele fez aqui, ó, colocou tijolinha aqui, ó, de vidro, fica bonito, dá uma claridade. Aqui você tem um portão em alumínio, e aqui a gente tem a lavanderia, tá. Ficou bem, ó, a ducha, venho da praia, tirar areia, tirar o sal. Tem aqui, pessoal, a lavanderia, tem ali pra ligar a máquina, não tem máquina porque é casa de Veranei, tá. Sabesp, Eletro, ó, tá aqui, ó, é padrão novo, faz tudo pro lado de fora, não tem necessidade de entrar dentro do imóvel, tá. Legal, gente, proprietários antigos, resolviu agora pra colocar pra vender, já usou bastante, né, legal, uma história bacana, tá. Aqui você tem a grade, a janela aqui, pessoal, em alumínio, a tela, e ó que legal, fechou o portão, você toma um banho sossegado aqui, é lavanderia bem separado, bastante calhas aqui, ó, tela, a grade e o vitrô, lá também, pessoal, tela, a grade e o vitrô, e olha que espaço bom, ó, um, dois, três carros já guardaram aqui, tá. Vamos lá conhecer a parte aqui interna, soleira, pessoal, em granito, piso também é um piso bonito, é um piso, gente, ó, antiderrapante, e olha que cozinha bacana, gente, ó, tem aqui, ó, cozinha. Pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo esse madeiramento? Muito perfeito, não tem nada assim que desabone, aí tem o madeiramento, depois vem a telha. Essa parte aqui da direita pra trás, aqui é laje, o banheiro é laje, lá em cima tem um dormitório, tem a sala de TV, que eu já vou mostrar, tá, aqui tem um banheiro, a cozinha é uma cozinha bem grande, ó, tudo com tijolinho, revestimento, aqui você tem o alumínio, pedra de ardor, então quer dizer, é prático, é fácil, madeira aqui você pode lavar, a porta também é aquela madeira grossa, forte, coisa boa, chave tetra, pia em granito, vitrô, alumínio, tá vendo, gente, ó, tudo alumínio, coisa boa mesmo, tá, então chegou aqui uma praticidade e vai embora, não é aquela hora não, tá, agora é 10h33, pessoal, e olha que maravilha, que você tem aqui, ó, esse piso que vocês estão vendo, é a parte de baixo todinha aqui, tá, aí aqui, ó, tá na cozinha, tá na copa aqui, você fechou aqui, ó, é uma suíte, ó, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, aí gente, ó, aqui você tem uma suíte, abriu aqui, e aqui já tá o banheiro da suíte, ó, essa porta aqui que eu falo, pessoal, olha que coisa boa pra vida toda, aí, né, é só cuidar, o banheiro aqui da suíte, ó, todinho com revestimento até o teto, o box alumínio com acrílico, o vitrô alumínio, a grade e a tela, tá, tá, então aqui é o banheiro da suíte, entrando na esquerda aqui já tá o dormitório, ó, fez o bonito, viu, tá aí, gente, ó, tem duas camas de solteiro aqui pra gente ter uma ideia, tá, ó, ventilador de teto, essa janela dá de frente pra rua, tá grade, alumínio, mas, ó, tá a tela que tá aqui, ó, aproveitou aquele espaço, fez um, fica bonito, né, é gostoso, pessoal, aquilo que eu falei, pessoal, localização, KM334, faz o retorno, passa a Jarela do Comércio da Clara Martins, entra à direita Avenida Alberto Sebi, você já tá aqui, condomínio, não é condomínio, tá, pessoal, não paga nada de condomínio, tá, é que tá no IPT, o condomínio Marambaia, em frente aqui o bairro São Marcos, muda uma rua, já muda aquele que eu falo, né, você tá aqui nesse imóvel, gente, ah, chegou, descarregou, 150 metros, criança pode ir a pé, deixa eu mostrar aqui, ah, ele aproveitou aqui também, ó, olha que legal, ó, ele aproveitou esse espaço aqui também, tem aqui também, gente, ah, par de cima, tá aí, ó, e aproveitou esse cantinho aqui também, ó, da suíte, agora vamos conhecer a parte, ali tem um banheiro, ó, deu pra entender, pessoal, então a localização é maravilhosa, olha que bonito, ele fez essa parede aqui, ó, tijolinho de vidro, tô vendo ali tomada pra 220, ó, tá aí, pessoal, o banheiro aqui da SU, o banheiro social é esse daqui, né, pra quem tá na sala, tá na cozinha, é padrão do outro, porta bonita, porta maravilhosa, porta forte, aqui você tem um acrílico com alumínio e tá aqui, ó, aqui já é laje, lembra que eu falei, pessoal, já é laje, esse banheiro e esse dormitório aqui já, ó, aqui é um dormitório grande, olha que grandão que ficou esse daqui, ó, pra vocês terem ideia, ó, três camas aqui de solteiro, dois ventiladores de teto, acabamento ali em gesso, tem a persiana, alumínio, esse aqui vai pra parte da lavanderia, ó, deixa eu mostrar esse lado, tá ali, pessoal, ó, tudo com ardósia, tijolinho, é fácil pra limpar, né, vou mostrar agora a parte de cima, pessoal, 150 metros do mar, região maravilhosa, 132 metros de terreno, 132 metros de área construída também, tá, também, tá aí, pessoal, aqui já é herdoce, olha que bancada bacana que você tem aqui, ó, aqui já é pros jovens, né, tá aí, pessoal, ó, parte de cima, tá vendo aí, ó, é laje, tá, ó, laje, aqui você tem o espaço da TV, sala de TV, né, ó, um grafiado muito bonito, pessoal, a casa tava fechada, tá, o tempo tá úmido, 80% aí de umidade, não cheira nada, tá, tá aqui, ó, e aqui você tem um outro dormitório, lembra que eu falei dois dormitórios a par de baixo, e aqui já é pros jovens, né, subir escada, tá aí, pessoal, ó, o forro, ventilador de teto, tudo padrão, ardósio, tijolinho, alumínio, e aqui eu vou mostrar, ele tem cerca elétrica também, tá, tá bom, pessoal, gostou, agenda uma visita, você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, tem escritura, a gente, ele vai chegar em São Paulo, o pessoal vai ver se, se é essa área aqui, tá constando na escritura, tiver constando na escritura, aceita financiamento bancário, já facilita, ajuda aí, pra quem não tem todo o dinheiro, tá bom, gente, mais um vídeo da DMAIS, aguardando vocês aqui, obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo de mais imóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho